Sem comparação, no meu pavilhão é só emoção. Fala pra mim, quem somos são, imagina o palhaço no salão, de cara pinada, parece piada, a sangue mente diz que não. Fala pra mim, quem somos são, imagina o palhaço no salão, de cara pinada, parece piada, a sangue mente diz que não. Homem é bom sorrir, o grande circo é aqui, na era medieval, onde o riso foi real, o manifesto divinal. Mistérios e paixões, você vai encontrar, desvenda. Sagrado e corpano, quantas teaturas, na terra de campo, o joelho da rua, o povo da corte, vai pro seu papel. Para os altibandos, de lula e chapéu, veras e fazer, a arte vem brindar, uma glória popular. Quando o diabo arredado, tá danado, sai pra lá. Chegando com seu reinado, de palhaços, vai pra lá. Olha o diabo arredado, tá danado, sai pra lá. Chegando com seu reinado, de palhaços, vai pra lá. Vem, guerreiro grande e picadeiro Onde o sargento pioneiro Da nobre arte e transmissão A cara branca que nos contagia O palhaço negro fazia O povo vibrar Esta magia faz o mundo beirar Corraia o sol, suspende a rua Olha o palhaço no meio da rua Pelo telefone, mandou avisar Que o povo unido ninguém pode derrubar Fala pra mim, tem solução Mais de mil palhaços no salão De cara picada, parece piada A sangue mente diz que não Fala pra mim, tem solução Mais de mil palhaços no salão De cara picada, parece piada A sangue mente diz que não O povo é bom sonho O grande circo é aqui A era medieval Onde o riso foi real O manifesto divinal Mistério, paixões Você vai encontrar Desmendão Sagrado e profano Conta as tiaguras Blancéia de tanto Puxando a rua O povo da corte Vai no seu papel Para os saltimbancos Tiva o meu chapéu Feira de lazer A arte vem brindar O folclore popular Olha o dia vai arredar Olha o dia Tá danado Sai pra lá Chegando com seu reinado Tiva palhaços Quatro lá Olha o dia vai arredar Olha o dia vai arredar Tá danado Sai pra lá Chegando com seu reinado Tiva palhaços Quatro lá Olha mais vem 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 grande picadeiro Onde o exagero pioneiro Da mal viagem Fez missão A cara branca Que nos contagia O palhaço negro fazia O povo vibra Esta magia Faz o mundo melhor Corraia o sol Suspende a lua Olha o palhaço Pelo telefone Eu vou avisar Que com o mundo Ninguém pode ter esse balão Fala pra mim Tem solução Imagina o palhaço E no salão De cara pintada Vai nessa piada A São Clemente diz que não Fala pra mim Tem solução Imagina o palhaço No salão De cara pintada Parece piada A São Clemente diz que não Fala pra mim Tem solução Imagina o palhaço No salão De cara pintada Vai nessa piada A São Clemente diz que não Olha o palhaço La balaço La balaço La balaço La balaço De cara pintada O palhaço O palhaço Que com o palhaço